Meu nome é Célia Nascimento e o Criando Conexão de hoje tem a ver com as maravilhas do mundo. Eu vou conectar você com a música What a Wonderful World, do Louis Armstrong. Essa música é linda, né? E ela faz a gente perceber as pequenas bênçãos que são maravilhas na nossa vida. As árvores, as flores, o céu azul, as nuvens, as crianças crescendo, estar vivo e as pessoas que passam pela nossa jornada. Quantas vezes a gente tá correndo tanto que a gente não para pra prestar atenção nisso, né? Mas estar nesse mundo é realmente uma jornada maravilhosa. Todos os dias nós recebemos muitas bênçãos. É só parar e ver. E aí o que a gente sente quando conseguimos fazer isso é uma gratidão enorme. Pra você refletir um pouquinho mais nesse tema, eu vou compartilhar com você um trecho da música que fala assim Eu vejo os céus tão azuis e as nuvens tão brancas, o brilho abençoado do dia e a escuridão sagrada da noite. E eu penso comigo. Que mundo maravilhoso! Faz sentido? Você também acha o mundo maravilhoso? Cuide-se e até a próxima!